Olá meus amores, estou de volta mais uma vez e hoje estou aqui para gravar com vocês uma tag que se chama Tag Nunca Mais Pois não gente, perdão Não gente, hoje, vim aqui hoje para gravar com vocês uma tag que se chama Só Uma Palavra Ela está bem distraída, então hoje a Evelyn vai fazer algumas perguntas para mim e eu vou responder com apenas uma palavra Então, se você é novo aqui no canal, vai deixando seu like e se inscreva aqui embaixo para ajudar na divulgação Então gente, vamos lá para a tag, né? Então gente, vamos lá começar a tag, vamos, primeira pergunta Onde está o celular? Gravando Seu parceiro Evânio Seu cabelo Perfumado Sua mãe Maravilhosa Seu pai Tradicional Seu objeto preferido Esmalte Seu sonho da noite passada Pesadelo Sua bebida predireta Suco O carro dos seus sonhos Corola O quarto onde você está nesse momento Meu Seu ex Passado Seu medo Armas Armas O que você deseja ser em 10 anos Famos Famosa O que você passou a noite passada? Com quem você passou a noite passada? Com quem você passou a noite passada? Família O que você não é? Falsa Não sou O que você fez por último? Almocei O que você está usando? Perfume Livro predileto Livro predileto A cabana Um dos meus livros favoritos A última coisa que você comeu? Carne Sua vida? Colorida Seu humor? Alegria Seus amigos? Confiantes Em que você está pensando nesse momento? Canal O que você está fazendo nesse momento? Gravando Seu verão? Meu verão? Divertido O que está passando na sua TV? Desligada Sei de nada Eu nem gosto de TV, gente Não gosto de televisão Quando você sorriu pela última vez? Hoje Quando você chorou pela última vez? Esqueci Escola Escola? Vida A vida é escola A melhor escola Acabou? Não Vamos lá Vamos lá O que você está escutando nesse momento? Moto Barulho de moto Atividade Presidileta Dos finais de semana Passeia Lógico Profissões Dos seus sonhos Youtuber Seu computador Útil Do lado de fora da sua janela Praça Cerveja Gelada Bem gelada Comida mexicana Nunca Inverno Aproveitoso Ai, eu adoro Inverno Gostosinho Friozinho Delicioso Ai, gente, o inverno Religião Católica Férias Curtas Todas minhas férias são curtas Eu não sei porquê Em cima da sua cama Eu Eu E eu Também Mas vai ser uma palavra Eu Duas Ai, também Mas duas o que? Eu Minha calma Eu Valeu Por último Amor Família Cara, família É o amor que vem em primeiro lugar Volta Pronto Acabou? Gente, foi isso aí, galera Eu amei essa tag É super divertido A gente fica assim Na hora da um branco Na gente A gente tem que saber muito o que falar Porque tem que responder com uma só palavra Mas é muito legal Amei Que venha outras dessas E se você aí Cara, gente Tem algum desafio Alguma tag Alguma coisa assim Legal aí Até um desafio Que vocês tenham criado E querer que eu faça aqui no canal É se colocar aí embaixo Nos comentários Que eu vou dar uma analisada E posso Quem sabe Pode ser o próximo vídeo A eu estar fazendo aqui no canal Então Dê like no vídeo Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Beijinho Tchau